Será que a ciência nos consegue dar argumentos para a existência de Deus? Vamos descobrir! Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Hoje irei começar uma série de vídeos dedicados a demonstrar os melhores argumentos para a existência de Deus. Mas antes de mais tenho de explicar claramente o que é que eu quero dizer com Deus nestes argumentos. Neste caso, Deus é o ser criador do universo, que é omnipotente, imaterial e intemporal. Ou seja, está fora da dimensão do tempo como nós a percebemos. Esta definição encaixa com a concepção de Deus de várias religiões, pelo que estes argumentos são válidos para uma visão teísta do universo. Ou seja, uma visão em que Deus existe, embora não esteja limitada a nenhuma perspectiva religiosa. Bem, posto isto, hoje venho a apresentar-vos o argumento do fine-tuning, ou seja, da afinação perfeita. Confesso-vos que este é um dos meus argumentos favoritos. E um dos mais fortes, reconhecidos até por ateus, como Christopher Hitchens, como o melhor argumento para a existência de Deus. O argumento é então o seguinte. Em primeiro lugar, o universo possui constantes fundamentais, perfeitamente afinadas para a existência de vida. Ora, a probabilidade de que todas estas constantes tenham valores compatíveis com a existência de vida, por mero acaso, é extremamente baixa. Logo, a melhor explicação é de que as mesmas foram intencionalmente desenhadas para permitir a existência de vida. Bem, vamos então analisar ponto a ponto este argumento. O primeiro ponto refere-se a uma série de constantes que foram sendo descobertas nos últimos séculos, como, por exemplo, a constante gravitacional, a constante Planck, a constante da estrutura fina, a velocidade da luz no vácuo, entre outras. Estas constantes possuem valores muito específicos, que permitem a existência de um universo ordenado e capaz de sustentar a vida. Ora, aquilo que os cientistas têm vindo a descobrir é que a mínima alteração de qualquer um destes valores seria suficiente para que a vida ou o universo não existissem. Kaboom! Yes, Rico! Kaboom! Por exemplo, se a constante gravitacional variasse em 1 por 10 elevado a 60, nenhum de nós estaria aqui. Para terem uma ideia do quão pequena seria esta variação, basta dizer que o nosso corpo tem cerca de 10 elevado a 14 células. No entanto, a variação que falávamos há pouco seria de 1 a dividir por 10 elevado a 60. Portanto, extremamente, extremamente pequena. Tendo isto em conta, o ponto 2 tenta perceber como e porquê que estas constantes estão tão incrivelmente bem ajustadas. E aqui um cético poderia dizer que foi mero acaso. E pode, efetivamente, ter sido. No entanto, os estudos efetuados até agora tendem a demonstrar que a probabilidade disto acontecer por mero acaso é virtualmente impossível. A verdade é que se fôssemos admitir que o universo acontece por acaso, seria muito mais provável a existência do mesmo, sem vida, e muito mais pequeno do que aquilo que temos hoje. E, portanto, chegámos, então, à conclusão. E a conclusão é de que a melhor explicação para a existência desta afinação perfeita é a existência de um design por trás da mesma. Tal como quando olhamos para um relógio com todas as alavancas e mecanismos intrincados, pressupomos a existência de um relogioeiro que o terá construído. Uma outra analogia para explicar esta lógica seria a seguinte. Imaginem que estão a jogar póker. Um dos jogadores começa repetidamente a ter um Royal Flush em todas as rondas. Ou seja, uma sequência das 5 melhores cartas do mesmo neipo. A melhor mão do póker. Imaginem que isto acontecia por 100 rondas seguidas. Qual acham que seria a explicação mais provável? Que foi tudo um mero acaso e ele teve muita sorte? Ou que ele esteja a fazer algum tipo de batota? Existem, claro, explicações alternativas a este fenómeno. Uma das teorias mais recentes é a teoria do multiverso. Esta teoria diz-nos que, na verdade, existe um número infinito de universos alternativos e nós apenas estamos presentes naquele que, por acaso, permite vida. Esta teoria responde ao problema da baixa probabilidade. Porque se existe um número infinito de universos com diferentes variáveis, eventualmente, nós acabamos por ter a sorte de estar neste. No entanto, esta teoria tem dois problemas fundamentais. Em primeiro lugar, não existem evidências que a mesma seja verdade. Sendo esta uma teoria extremamente especulativa. E, em segundo, a pergunta fundamental mantém-se. Quem criou todos estes universos? Chegou-se a considerar a possibilidade de os buracos negros serem os geradores de universos. Mas até o famoso físico Stephen Hawking abandonou esta ideia. A verdade é que, muito provavelmente, nunca seremos capazes de provar a existência de Deus nem de provar a sua não-existência. Mas podemos utilizar a ciência, lógica, razão e, em última instância, precisaremos sempre da fé para tomar a nossa decisão sobre aquilo em que acreditamos. Este argumento sozinho não prova a existência de Deus. Mas, em conjunto com outros argumentos, que irei apresentar em futuros vídeos, criam uma base bastante poderosa de factos, que apontam para a existência dele. Nesta apresentação, eu nem arranhei a superfície daquilo que pode ser discutido sobre este tema e sobre este argumento. Por isso, como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e que, para quem queira saber mais sobre o assunto, deve mesmo consultar. E, given que fine-tuning, em nosso experiência, nosso uniforme e repetido experiência, quando nós encontramos com a French recipe ou um internal combustão engine ou um hardware-software combinado que funciona, quando nós encontramos fine-tuning, isso sempre resulta de uma mente. E, desde que o multiverso não tenha me oferecido a melhor explanação para isso, eu acho que a conclusão de design ou um último fine-tuner está. E, desde que a última frase, nós temos sempre o produto de inteligência. Sim, de qualquer forma que nós temos que definir como inteligência. Sim, de qualquer forma que o multiverso não tenha dado um explanação para o último fine-tuner, o melhor explanação é inteligente. E, já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. Um santo dia e até ao próximo vídeo.